Neste vídeo eu vou discutir conceito, teoria e saturação. Aguenta aí! Nos vídeos anteriores nós já vimos pré-concepção, realização e concepção. Agora vamos discutir conceito. O que é um conceito em psicanálise? Antes de entendermos o que é teoria e o que é conceito, nós precisamos dar conta do termo saturação. E aí eu vou precisar que você relembre o segundo grau e o que é uma equação. Mas aqui vai aparecer para vocês uma equação x é igual a y mais 2. Se eu te perguntar quanto vale y, pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma variável. A gente não sabe muito bem quanto que é y. E o valor de x depende do valor de y. Então, supondo aqui x é igual a y mais 2. Se y for igual a 2, portanto x é igual a 4. O que é um elemento nesta equação saturado e o que é um elemento insaturado? Y a gente diz que é um elemento insaturado, porque ele pode ser qualquer número. 1, 2, 0,1, 0,2, 3, 4. Não importa. Ele pode ser várias coisas. E o 2, que independente do valor de x, ele vai se manter constante. É sempre 2, 2, 2. Se y for igual a 3, ele vai ser 2 nesta equação. Se for igual a 4, ele vai ser 2 nesta equação. Então, este 2 é o termo saturado. Ele não varia ao longo do tempo. Eu posso substituir x pelo infinito, ele vai continuar sendo 2. Então, ele é um termo insaturado. É importante a gente entender isso para começar a entender a passagem entre concepção, conceito e teoria. Porque o que vai acontecer de um ponto para o outro é que vai aumentando a saturação. Quer ver um exemplo? Complexo de Édipo. Complexo de Édipo é, primeiramente, uma pré-concepção. Se eu não sei o que é isso, eu só vi nos livros. Então, ele é uma pré-concepção. Então, eu vou no meu divã e vou ter uma experiência que eu vou chamar, dar o nome do que está acontecendo ali entre analista e paciente, eu e meu paciente, eu e meu analista, de complexo de Édipo. Supondo, né? O que organiza essa relação seria algo em torno do complexo de Édipo. Ok, então, o que era uma pré-concepção, teve uma realização, então se tornou um conceito. Supondo que vários analistas vão conversando e eles vão relatando essas experiências sobre a questão do complexo de Édipo, vai se criando um consenso em relação ao que seja um complexo de Édipo, como que ele se manifesta, nos sintomas, etc, etc. Então, conforme ele vai ganhando este corpo comum, as pessoas vão entendendo ele como a mesma coisa, ele vai se tornando um termo cada vez mais saturado. Então, a passagem de uma concepção para um conceito é justamente essa saturação. Então, nesta passagem que antes era uma concepção, ou seja, uma experiência minha que ganhou um nome, virou uma concepção, ele vai se tornando um conceito conforme ele vai ganhando saturação e sendo comungado por vários analistas. Agora, vamos supor que junto com o conceito, agora de complexo de Édipo, eu articule o conceito de castração. Aí eu começo a formar uma teoria. Então, é assim que a gente vai concatenando os dados e ele vai, de uma certa forma, evoluindo de uma pré-concepção até uma teoria. Se você acompanhou os vídeos anteriores, tem um detalhe extremamente importante. Nenhuma concepção dá conta da apreensão da realidade exatamente como ela é. E conforme a gente vai evoluindo até uma teoria, um risco que se corre é acreditar que a teoria é um facsímile da realidade. Ela não é, porque na origem ela tem um desvio padrão, ela tem alguma coisa que está fora. Dá uma olhadinha neste vídeo sobre pré-concepção e concepção, para você entender bem este ponto, que ele é muito importante. Portanto, eu não posso estabelecer uma relação com a teoria em que, estando um paciente junto comigo, eu tento igualá-lo à minha teoria, acreditando que ela é anterior ao meu paciente. Não. Nós estamos lá justamente para contemplar este inédito. E toda teoria, todo conceito, ele deve retornar para o consultório como uma pré-concepção. Será que é realmente assim que funcionam as coisas? Por mais complexo de édito, coisa que está aí há mais de 100 anos, será que é isso? Ou o que será que é isso? Então, isso não pode ser perdido de perspectiva. E é por isso que é importante entender esta evolução, e entender que toda teoria tem um ponto cego, toda concepção tem um ponto cego, etc, etc. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre modelos em psicanálise, que é alguma coisa que foge um pouco desta evolução de pré-concepção, realização, etc, etc. É uma outra forma de organizar o conhecimento, que não é exatamente dentro de uma teoria dedutiva científica. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até lá!